Oi meninas, oi meninas, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então vamos lá. Quem tá chegando hoje pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duca e eu sou professora de artesanato aqui na região de Barueri. Então quem tá chegando aí, dá uma visitinha aí no meu canal, vocês vão ver que tem bastante coisa legal, certo? Aí não deixa de se inscrever, aciona o sininho, tá? E quem puder compartilhar, compartilha aí pra tá me ajudando a divulgar o meu canal, né? Pra gente ter aí muitos mais seguidores nesse canal aí que é só de artesanato, pensando sempre na geração de renda, né? Vocês olharem aí meu canal é bem pensando assim em ajudar a renda familiar, na geração de renda, tá num dinheirinho aí pro dia a dia pra ajudar vocês, certo? Então vamos lá. Meninas, hoje eu vou vim com essa galinha, certo? Ela é de feltro, eu não tô na reciclagem, mas ela é de feltro, é uma pecinha que vocês podem tá vendendo aí vinte reais, porque o feltro tá muito caro, mas a gente tá trabalhando com retalhinho. Aonde que vai tá disponibilizado o molde dessa galinha? No meu Facebook, no meu Instagram, só vocês olharem lá que vai tá disponível lá no meu Face, tá? Ou no meu Instagram. certinho? Meninas, outra coisa que eu gostaria, quem puder entrar lá no meu canalzinho Truques Saudáveis, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, quem puder entrar, dar uma olhadinha, puder se inscrever pra ajudar nesse canal aí, eu trabalho com algumas coisas assim lá no canal, é, divulgando, referente ao regime que eu fiz e perdi 17 quilos, mas eu tenho algumas comidinhas em gordite também ali, porque eu cozinho pro meu marido, cozinho pro meu filho, então eu tenho que pensar neles também, né? Não posso pensar só em mim. Então, quem puder entrar, quem puder se inscrever, eu vou ficar super grata, sempre tem uma receitinha, uma vez por semana eu sempre tô postando uma receitinha legal lá pra vocês, certo? Então, não deixem de se inscrever, quem puder compartilhar, quem puder se inscrever, eu vou ficar super contente, certo? E vamos começar a nossa aulinha, tá? Que eu espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Oi, meninas, então vamos lá, começando com mais uma aulinha, certo? Então, hoje nós iremos fazer essa galinha, tá? Ela é de feltro, mas quem quiser fazer ela no tecido e passar na máquina, pode também, ou de repente fazer só o alinhado. Então, é um porta-pano de prato, tá ok? De galinha, mas hoje não entra reciclagem, que ela não é no CD, tá? Ela não vai entrar na reciclagem, mas nós vamos usar o feltro, tá? Ou quem quiser usa tecido. Aí a gente vai usar argola, enchimento acrílico, feltro e essas linhas de rolinho aqui que eu gosto bastante, tá ok? O molde eu vou deixar disponível lá no Clube das Arteiras, quem quiser entrar depois pra ver, que é lá no Facebook, ou vai entrar no Facebook e no meu Instagram, tá? Depois é só entrar e pedir pro rapaz imprimir em PDF, que vocês vão conseguir ter esse desenho, certo? Então, vamos começar. A primeira coisa, eu cortei todos os moldes da galinha, tá? Todos os moldes. Essa galinha a gente já fez ela, já em pé te apliquei, tá? Mas dá pra tá fazendo ela no feltro também, pra fazer o porta-galinha, que esse porta-pano de prato, quer dizer. Então, vamos lá. Eu já iniciei uma asinha aqui, ó, que eu... Tudo você vai cortar duas vezes, tá? A asa é a asa direita, a asa esquerda, então você vai fazer duas e duas vezes, o corpo duas vezes, a crista, o papo duas vezes e os pezinhos também. Duas vezes o pé direito e duas vezes o pé esquerdo, tá ok? Uma tirinha, tá? Que é aquela da argola, é só uma tirinha, gente. É um... Dá mais ou menos uns cinco dedos, ó. Uns cinco dedos, tá ok? Então, vamos começar? A primeira coisa, a gente vai trabalhar com alinhavo, tá? É um alinhavo. É desse jeito, ó. Nozinho uma das pontas, eu tô usando essa linha de rolinho. Eu tô usando essa linha de rolinho e é igual o golfinho lá no mar, ó. Eu vou fazer no preto pra dar um contraste, porque eu tô fazendo um composê. Eu tô fazendo a minha galinha de angola no preto de bolinha e vou fazer as asinhas brancas, tá? Então, vou fazer um alinhavo, ó. Faço um alinhavo no contorno todo e vou encher. Quando for pra encher, eu vou mostrar pra vocês que é bem pouquinho, tá? Volto já. Ó, meninas, terminei meu alinhavo. Agora eu venho aqui com o enchimento, ó. Pouquinho, tá? Pouquinho o enchimento. Coloco aqui nas nervurinhas da minha... Da asinha, ó. Ó, meninas, tá? Só mais um tantinho de nada, ó. Só um... Tá? Aí agora aqui eu vou passar um alinhavo, mas como essa parte vai ficar meio escondida, é só uma alinhavo. Eu nem vou arrematar, ó. Aqui eu corto, já aproveito e tiro a outra... Desse jeitinho, ó. As minhas duas asinhas estão prontas. Certo? Feito isso, a gente vai pro corpinho. Meninas, ó. Agora aqui eu vou embutir, ó. Eu vou vir aqui e eu vou alfinetar aqui, ó. Vou alfinetar uma asinha de um lado. E alfinetar outra asinha de outro lado, ó. Certo? Alfinetei as duas asinhas, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o alinhavo no contorno dela. Certo? Então, vamos lá. Tá? Então, eu vou começar... Eita, essa asinha não ficou presa. Peraí que eu vou prender e já volto. Peraí, pra no vídeo não ficar muito longo. Ó, meninas. Alfinetei ela todinha. Certo? E aí eu vou começar o meu alinhavo, ó. Entro por dentro, pro meu nozinho ficar escondido. E venho fazendo o mesmo alinhavo que nós fizemos ali no... Mesmo alinhavo que nós fizemos na asinha, ó. Sobe e desce, ó. Certo? Quando eu chegar aqui, faltando dois dedinhos pra terminar, eu volto, tá? Volto já. Ó, pessoal, eu tinha esquecido da crista, ó. Tem que embutir a crista também, tá? Eu fiz um alinhavo dela do mesmo jeito que eu fiz na asa, certo? Enchi bem pouquinho e embuti ela também, tá? E aí, agora eu vou fazer o alinhavo e já passo nela, porque ela já fica presa, ó. Certo? Então, eu vou terminar o resto aqui. Terminar o resto de alinhavar e já volto, tá? Pra gente terminar juntas aqui. Volto já. Ó, meninas, terminei. Certo? Alinhavei as duas asinhas, alinhavei a crista, todo mundo junto aqui. Certo? Feito isso, aí agora eu venho aqui com o meu enchimento, ó. Não é muita coisa também, tá? Primeira coisa é colocar um pouquinho e levar até lá na cabecinha da galinha, ó. E agora eu venho pro pescocinho e pro corpinho. Vou terminar de encher e volto pra vocês verem como que ficou, ó. Certo? Ela vai ficando desse jeito. Olha que bonitinha. Ok? Então, vamos lá. Ó, meninas, tá cheinha. Bonitinha, ó. Certo? Asinha, crista, tão tudo cheinha. Agora aqui, eu vou fazer de novo, ó. Eu vou colocar, lembra aquela... Aquele pedacinho, aquele retângulo que eu tinha cortado? Então, agora eu vou embutir junto com a argola, ó. Junto com a argola. Junto com a argola. Direitinho aqui, ó. Vou alfinetar. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Vou alfinetar e vou terminar o meu alinhavo e vou arrematar. Volto já, tá? Só um minutinho. Ó, meninas, como ficou, ó. Certo? Pronto. Agora eu vou vir pra cá, ó. Eu tenho os pezinhos e o bico, tá? Aqui eu não vou encher. Mas eu vou fazer o alinhavo em volta, tá ok? Então, aqui eu vou fazer no bico, eu vou fazer o alinhavo branco. E nos pezinhos, eu vou fazer o alinhavo preto, tá ok? Então, eu vou fazer esse alinhavo e já volto pra mostrar pra vocês como ficou o meu. Tá ok? Volto já. Meninas, então, vamos terminar agora aqui. Agora aqui é só com cola, tá? Vamos finalizar com a colinha. Então, vamos lá. O papo, ele é um coraçãozinho. Tá? Então, aqui, ó. Colinha quente. Quem não quiser usar colinha, pode colocar a cola de silicone, que também vai dar super certo. O bico, que ele é um triângulo. Tá? O bico. No molde, que eu vou disponibilizar pra vocês, o papo, ele tá diferente, tá? Mas eu gosto desse papo aqui, em formato de coração. Os pezinhos. Um de cada lado. Ó. Um pezinho de cada lado. Aí, agora, eu fiz um enfeite. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é juta. Tá? Aí, eu fui lá, puxei os fiozinhos da juta. Vou colocar uma aqui embaixo. De enfeite, eu vou colocar um botão. Bem rústico, ó. Pra ficar bem rústico mesmo a nossa galinha. E os olhinhos, eu peguei aqui dois olhinhos móvel, ó. Aí, eu vou colocar um de cada lado, ó. Eu não sou muito chegada nesses olhinhos móveis, mas nesse caso aqui, ela fica muito bonita com esse olho. Essa galinha fica bem bonitinha com esse olho móvel. E terminou, gente. Eu falei pra vocês que a nossa aula hoje ia ser muito rápida. Muito rápida mesmo. O mais trabalhoso aqui, eu acho que é a parte do alinhavo. Tá? E nós terminamos a nossa galinha, ó. Tá? É uma pecinha que você pode vender a 20 reais, porque o feltro tá muito caro ultimamente. Então, é uma pecinha que pra vender, você pode tá vendendo aí a 20 reais. Quem quiser colocar um lacinho aqui em cima, eu vou colocar um lacinho. Pera aí. Ó, meninas. Aí, aqui em cima, eu coloquei um lacinho com uma flor, ó. E terminou a nossa galinha por hoje, ó. Tá? É um porta-pano de prato. A gente não tá na reciclagem, né? Hoje não tem reciclagem. Mas ficou um trabalho bem bonito, bem legal. Tá ok? Onde eu vou tá disponibilizando o molde no meu Instagram e no meu Facebook. Tá ok? Então, é só vocês entrarem lá que vocês vão tá vendo. Pegando esse moldezinho dessa galinha. Vocês tanto podem... Pode fazer no tamanho que vocês quiserem, tá? Ou aumentar, ou diminuir. Aí vai depender do que vocês querem. E o papo, como eu falei, como ele é um coraçãozinho. Se vocês quiserem fazer igual, tá lá. Ou se não, usa o coraçãozinho como molde. Certo? Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá? E até a próxima aulinha. Ok? Meninas, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o caminho de todas. E vamos que vamos. Tá? Que logo, logo a gente tá com as aulas voltando aí. Presencial, né? Além da plataforma, mas presencial. Tá bom? Meninas, até a próxima aulinha. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.